Esquerda, direita, esquerda. O som destas chapas metálicas, que se chamam claquetes, marca o ritmo de mais uma aula de sapateado inclusivo. Um espaço onde as crianças aprendem a dançar a paz. Este grupo de 10 alunos está a ter aulas desde outubro. As duplas são formadas por um aluno que vê e outro que não vê ou que tem dificuldades de visão. O sapateado, com o sapato, com as claquetes, faz som. Para os cegs, auxilia com o som. Eles saberem quando eles têm que movimentar o corpo ou não. Até a perna que está na frente. A perna está lá. A perna não vai sair daqui. Vai, relaxa. Agora é você que vai ter que chegar. Eu precisava agarrar a perna dos meninos com baixa visão e deficiência visual porque é a forma do braille na dança, vamos dizer assim. Ou seja, eles sentem aquilo que eu estou fazendo para depois conseguirem aplicar no próprio corpo. E agora vamos para que lado? Isso mesmo. Fechamos a perna de trás e giramos, giramos, giramos. Essa de trás junta e eu giro para o lado da perna da frente. Quando me disseram que eu podia vir ao sapateado, fiquei muito feliz. Já tinha ouvido falar e achava muito giro e eu não sabia dançar. Agora já sei dançar um bocadinho. Isso, esquerda. A dança além do físico, dos aspectos físicos que são normais, né? A coordenação, a noção espacial e essas coisas todas, eu acho que trabalha muito o emocional. Essas crianças, quando estão numa aula onde elas percebem que elas conseguem fazer coisas que são uma mais-valia, elas começam a perceber que elas têm capacidade sim, buscando uma outra forma, uma outra maneira de executar as coisas, mas que não é por ter deficiência que elas são incapazes de fazer alguma coisa. No início, esses meninos não faziam coisas sozinhos. Eu tinha que estar sempre com eles e sempre... E agora eles já começam a confiar neles mesmos para tentar arriscar, fazer coisas que eles não conseguem. Cada semana eles estão aqui como se fosse a primeira aula, com a mesma energia, com a mesma alegria. Eles estão sempre a esperar a quinta-feira para fazerem a aula. A nossa professora já ensinou alguns passos e agora estamos a criar danças. Há passos que são mais difíceis, outros são mais fáceis, mas eu me desinvencilio bem. A parte mais divertida de todas é quando eu aprendo passos maus. A parte mais divertida é fazer os passos e ajudar o Mamadou. Nós dançamos, eu ajudo a maior parte das danças e acho que gosto de ensinar. Aprendo coisas novas e estou mais tempo com os amigos. O Mamadou, por exemplo, é um aluno que me comove muito porque tudo que você perguntar ao Mamadou sabe responder. Então você percebe que ele leva essa aula com uma dedicação que talvez ele não leve outras. E ele já falou que nessa aula ele gosta e se dedica tanto porque ele sente que é que ele tem um espaço. Em muitas aulas ele acaba por se sentir um bocadinho à parte. Aqui ele sente que ele é uma parte importante da aula, então por isso ele se sente na obrigação de se dedicar e prestar atenção e decorar os nomes e essas coisas todas. Eu quero continuar no fodeiço a patear porque é muito divertido. Um, dois, três. Palmas para vocês, espetacular!